Oi, oi pessoal! Eu vim aqui mostrar pra vocês o meu aspargo alfinete florido. Eu não sabia que o aspargo alfinete dava flores e não é que tá todo florido. Olha, olha, será que é mesmo o aspargo alfinete? Olha isso aqui, cheio de florzinhas. Eu não sabia que aspargo alfinete dava florzinhas. Eu já vi ele com sementes vermelhas. Mas assim, ele tá muito lindo, muito lindo e tá crescendo bastante. Eu rego, assim, três vezes, na semana tem sete dias. Eu costumo aguar quatro vezes na semana, porque ele vai amarelando e morre. Ele gosta de muita água. Eu amei. Eu vim aqui mostrar pra vocês como tá lindo, né? O aspargo alfinete. Outra planta também maravilhosa tá sendo essa daqui. Eu tirei o biquinho. Eu tirei o biquinho. O biquinho não, a mudinha nova daqui. E fiz outra. Vamos ver se vai pra frente, né? A mudinha dela. Daí eu coloquei as plantinhas aqui. Bem na frente, porque o sol aqui tá muito quente de manhã. E mesmo sendo suculentas que aguentam o sol, dá dó, viu? Porque o sol tá muito forte. Olha esse, olha essa, olha que coisa mais linda que tá, eu não sei dizer, esse galho aqui. Esse galho, olha, desse aspargo alfinete. Eu não tinha visto ainda. Olha, inteirinho com floração, inteirinho. Eu pensei em tirar esse arranjo daqui, mas eu resolvi deixar de novo essa armação de ferro aqui. Esse suporte de plantas, eu pensei em tirar ele daqui. Mas esse aspargo alfinete tá tão bonito que eu vou deixar aí mesmo. Vai terminar o ano assim e vai passar o ano assim, porque eu achei que tá muito, muito lindo. Olha essa plantinha também. Que coisa mais linda. Pessoal, entra aí no comentário, diz o que vocês estão achando das minhas plantinhas. Assiste o vídeo inteirinho. Não esquece de deixar o joinha. E não pular os anúncios pra me ajudar, tá bom? Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Do meu aspargo alfinete. Aqui tá um dia lindo, maravilhoso, de sol. Beijo. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.